Essa obra foi desenvolvida através de seus anos de pesquisa, a qual reúne inúmeras lendas e mitos indígenas da história do herói sem nenhum caráter. Então, ele fez um estudo, e tudo isso ele refletiu nesse livro Macunaíma, dessas lendas e mitos indígenas. Durante quatro anos, em 1934 a 1938, ele trabalhou na função de diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo. Em 1908, muda-se para o Rio de Janeiro. Foi nomeado Catedrático de Filosofia e História da Arte e ainda diretor do Instituto de Arte da Universidade do Distrito Federal. Retorna à sua cidade em Natal, em 1940, onde começa a trabalhar no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPAM. Poucos anos depois, sua saúde começa a ficar frágil. No dia 25 de janeiro de 1945, com 51 anos de idade, Mário de Andrade falece em São Paulo, vítima de um ataque cardíaco.